No dia 13 de março de 1982, à sombra do abacateiro, o Evangelho segundo o Espiritismo nos trouxe o tema motivos de resignação. E após alguns companheiros tecerem breves comentários sobre o assunto, Chico tomou a palavra e disse, o nosso Emmanuel, aqui presente, era quase sempre assim, que ele começava as suas preleções. Vejamos bem, o nosso Emmanuel, aqui presente, nos pede para observar quando a mensagem evangélica fala que devemos considerar-nos felizes quando sofremos, porquanto o sofrimento de agora nos poupa séculos de padecimentos futuros. Como é difícil entendermos esta lição. O sofrimento de agora nos poupando séculos de padecimentos futuros. Não é uma expressão exagerada, dizia Emmanuel através de Chico. Muitas vezes recapitulamos as mesmas falhas em muitas existências. Olha que gravidade. Muitas vezes recapitulamos as mesmas falhas em muitas existências. No caso do suicídio, quando instalamos em nós o propósito, voltamos à vida espiritual com as consequências de nossos atos nesse sentido. Carregando naturalmente no corpo espiritual as marcas, no perispírito. Por que não ferimos a Deus? Ferimos a nós mesmos. Então, Chico dizia, Emmanuel através de Chico. No suicídio, não ferimos a Deus. Ferimos a nós mesmos. E voltamos para o mundo espiritual levando determinadas marcas, determinadas cicatrizes que persistem em nosso corpo espiritual. E quando voltarmos à Terra, muito provavelmente voltaremos com as sequelas, com as consequências de nossa invigilância. Passamos tempos no além amparados, mas sentindo a necessidade de voltar à Terra e experimentar a mesma prova, a tentação de arrasarmos com nosso corpo e com isso repetimos às vezes os mesmos gestos. E quando voltarmos para o mundo espiritual, com Chico Xavier à sombra do abacateiro, as lições eram amplas, profundas. Muitas vezes, Emmanuel, através de Chico, se valia do texto do Evangelho para falar a respeito de nossas necessidades naquele momento. No capítulo 5º, a lição daquela tarde, motivos de resignação, deu oportunidade a Chico Xavier para fazer o seguinte comentário. Precisamos ajudar-nos a nós mesmos, mas deixando essa história do eu ferido. Eu não tolero meu trano, eu não posso, eu não aguento, nós todos somos uns para os outros, Dizia Chico, alcançar o coração daqueles que estão ao nosso derredor. Precisamos também colocar o nosso coração naquele ponto de compreensão e de paciência. Para sermos tolerados, precisamos tolerar, dar algo de bom do nosso coração, nossas palavras, nossos pensamentos, entendendo que a pessoa pode estar num estado de angústia, num estado de desesperança. Então, dizia Chico, deixar de lado essa história do eu ferido, do melindre, do personalismo exacerbado, eu fui humilhado, ele me pisou, nos colocando sempre no papel de vítima, na condição de vítima. E com isso, nós vamos perdendo valiosas oportunidades, nos esquecendo de estender a mão à pessoa. e não entendendo que, se temos problemas, as outras pessoas de nossa convivência também têm problemas iguais aos nossos ou muito maiores que os nossos. que os nossos. e não entendendo o que é Sábado, à sombra do abacateiro, Chico Xavier conversando conosco, interpretando como sempre o pensamento de Emmanuel, segundo ele, sempre presente, Chico nos disse, alguém é instrumento de nossa prova, mas nós também somos instrumentos para alguém. Sim, aquela pessoa é um problema para mim, dizia Chico citando um exemplo, né? Às vezes falamos, aquela pessoa é um problema para mim, mas nós também somos um problema para aquela pessoa, porque tudo é recíproco, dizia Chico, não podemos chegar à porta dos nossos inimigos e pedir perdão, Não é assim, porque estaremos humilhando a pessoa, colocando-nos na posição de bons. Devemos começar orando para que Deus nos dê humildade e paciência, e aquela criatura nos veja por um ângulo diferente. Vejamos, às vezes, até quando nós nos dispomos a pedir perdão, dizia Chico, é uma maneira de oprimir, é uma maneira de nos colocarmos numa posição de superioridade. Chico dizia, não é assim, precisamos começar orando, pedindo a Deus humildade, verdadeira humildade e paciência, orando também por aquela pessoa, para que ela nos enxergue por um ângulo diferente. Porque se as pessoas são um problema para nós, nós também somos problema para as pessoas. No abacateiro, numa tarde de sábado, O Evangelho segundo o Espiritismo nos trouxe a lição Os Órfãos. Uma lição que não era estudada costumeiramente lá no abacateiro. E Chico fez um belíssimo comentário, sempre inspirado por Emmanuel. E ele disse coisas importantes e extremamente atuais. Hoje, ouvimos falar de muitos crimes efetuados por meninos de 14 anos. Deveríamos tratar de códigos que dessem a maioridade aos 14 anos. Vejamos, Chico falando, interpretando o Emmanuel, em 1982. Esta reunião aconteceu num sábado, 27 de março de 1982. Há quantos anos, não é? Agora, os estudiosos estão procurando diminuir essa questão da maioridade legal, não é? Mas Chico já falava, deveríamos tratar de códigos que dessem a maioridade aos 14 anos. E ele dizia, a criança é chamada a memorizar as suas vidas passadas muito depressa pela televisão. Então, ele dizia, olha, agora, na atualidade, a criança, o Espírito, é chamada a memorizar suas vidas passadas mais rapidamente. Na época, em 82, ele citou a televisão, mas hoje nós poderíamos citar o computador, o celular, enfim, a internet, a tecnologia muito avançada. O Espírito memoriza o passado muito mais depressa. As lembranças vêm com mais facilidade do inconsciente. E os nossos impulsos e as nossas fraquezas igualmente se manifestam muito mais cedo. Num sábado, lá no abacateiro, isso foi em 1982, tinha muita gente. Muita gente de fora, muita gente do bairro, não cabia ninguém. E o cômodo lá, onde nós nos reuníamos, era muito pequeno, abafado, telha de amianto, fazia um calor terrível. Sábado, às duas horas da tarde, e alguém comentou com o Chico. Comentou dizendo assim, olha, o local está muito acanhado, Chico. Sem o mínimo conforto para os visitantes, se você permitiu, nós poderíamos melhorar as condições aqui do abacateiro. Aí o Chico, muito sério, disse o seguinte, Quando eu desencarnar, os companheiros da doutrina espírita podem fazer palácios por aqui. Mas enquanto eu estiver, o símbolo da doutrina é o serviço, disse Chico Xavier. Quando eu desencarnar, vocês façam o que quiser. Vocês podem construir palácios por aqui. Mas enquanto eu estiver, reticências, né? Quis dizer, enquanto eu estiver por aqui, enquanto o trabalho for nosso, né? Para não falar, o trabalho for meu e dos espíritos, né? Enquanto eu estiver por aqui, o símbolo da doutrina é o serviço. E não é o conforto, não é o luxo, é o serviço. E trabalhando, não é? Nós não podemos exigir muito conforto, muitas vezes. Qualquer pedaço, muita gente ia construir centro espírita, queria construir centro espírita, procurava copiar o exemplo de Chico. Vocês já imaginaram se Chico tivesse um palácio por centro espírita no que seria hoje o espiritismo?